Aí galera, tô aqui com meu amigo grande Sérgio, dá um like aí filhote, meu amigão hoje ele não teve muita sorte Não teve muita sorte não, aperta aí filhote Aí galera, vamos lá, 4x1 em cima do filhote, fez um gol em mim hoje, fez um gol, dá outro like, valeu